Gente, desculpa, esse meu telefone é uma porcaria. Fico até irritado, já desligou o vídeo duas vezes aqui. Cara, não vejo a hora de jogar isso no lixo. A hora que Deus me abençoar, sabe? Que eu conseguir um dinheiro... Eu não sei, sabe? Jogar essa porcaria no lixo, que eu não aguento. Já desligou a porcaria aqui duas vezes. Vou jogar essa porcaria no lixo. O ruim é que a gente só tem essa porcaria. Cara, irrita. Pegar a colher de pau ali. Eu quero fazer o negócio direito. Alessandro, guarda aquela frigideira ali, por favor. Lá, que é o lugar dela. Me irrita. A gente quer fazer as coisas direito. E não tem jeito. Eu não me irrito com o meu irmão. Eu me irrito com a porcaria desse telefone nojento. Essa porcaria. Ó, ninguém compra telefone LG, não, que é uma porcaria, tá? Apesar que o meu é bem velho. Dizem que quanto mais velho é melhor. Não é? Panela velha que faz... Panela velha, não. Panela... Ô, meu Deus. Panela velha é que faz comida boa. O telefone velho é uma porcaria. Ih, mãe, vai não perder nada. Ih, mamãe, vai comer bolo. É, meu filho, não vai deixar ferver. Pode já botar isso aí e ficar mexendo sem parar. Tá? Ó, Alessandro está colocando o quê? A gelatina. Incolor. Vai mexendo sem parar, meu filho. Pra não embolar. Vai mexendo, vai mexendo. Vai mexendo, é mexer. Mexe, meu filho, em pé, com a cola em pé. Isso, mexe mais forte. Isso tem que dissolver. Mexe, me dá o papel. Soca lá no lixo. Me dá o resto, tanque. Vou falar igual, meus amigos lá do norte. Eu tenho muita vontade de conhecer o norte, o sul, o lé.